Ô Fifi, deixa eu falar, e tu namora há muito tempo, mano? Um ano e um mês. Tipo assim, ó, eu conheci você no Instagram através dos moleque, mas como que você começou na internet, mano? Mano, eu comecei quase 10 anos já. Sério? Porque eu sou conhecido uns 8, 7. Sério? É que, mas nunca foi nada de YouTube, eu nem gosto de YouTube. Sério mesmo? Nem de TikTok. Nada? Só Instagram. Então tipo, quando no Instagram, meio que no começo. Não, foi no Facebook, né? No Facebook. Tipo, quando tem aqueles vídeos lá dos rolezinhos lá. Sim! Ixi, eu tava naquele lado do Itaquero, lá com os caras pulando escada rolante, batendo em segurança, eu tava, cara. Sério? Mas você organizava a parada? Não, não, era novão, gostava, mas já era um pouquinho conhecido já, nessa época eu tava caminhando. Tipo, mas que era conhecido por quê? Porque era bonitinho? É, tipo, na época... Modelinho. Não, que é o seguinte, hoje todo mundo leva mó boi, porque tem lente. Aham. Na época lá não tinha, mas meu dente... É, seu sorriso é perfeito, mano. Meu dente não é lente, tá ligado? Não, é perfeito. Querendo ou não, na época deu uma destacada. Aí... Foi, não foi, não foi. É que na verdade, antigamente, não é que não tinha, até tinha, mas era muito caro, né? O pessoal não sabia. E também não era algo tipo esse, de conhecimento assim. É, mas não é que todo mundo sabia. Isso. Aí, e você já tinha um sorrisinho bonito, né? Certinho, seus dentes, você usou aparelho? Usei um ano só. Caralho, então era meio que reto já, sempre foi meio retinho. Até que foi, eu ainda coloquei, porque na época lá dos aparelhos... Era, porque era moda. Nossa, aí eu não... Minha mãe... Mano, era meu sonho colocar aqueles aparelhos horríveis, né? Agora hoje nós achamos feio, né? Não, eu sempre achei feio, eu já usei aparelho, eu sempre achei feio. Na época era da hora, todo mundo tinha na escola. E detalhe, todo mundo que eu conheço que usou aquele aparelho hoje, tem os dentes todos zoados por causa dos aparelhos, mano. Aqueles aparelhos fake? É, que colocava de vassoura, mano, fio. Você usava, Isabela? Era fio. Não era fio de vassoura? Não, eu coloquei no dentista, mas eu comprei tudo fora, né? As cores, aí, ó. Doidinha, mano. Tá vendo? E você... E, mano, eu nunca achei bonito aparelho, você achava bonito? Na época era da hora. Nunca achei da hora aparelho, mano. Não, na época era da hora, era pop. Não, eu lembro que, tipo, o pessoal achava da hora, mas eu olhava e falava, mano, eu uso essa merda aqui, eu odeio, como é que... Você usava? Eu usava, usei muitos anos no aparelho. Oi, o meu nunca doeu, mano. Cê é louco. Nunca doeu, tipo... É porque seu dente era suave, o meu dente era muito torto, arregaçava de doer. Eu tinha um de espinha, mano. Sério? Tinha, o meu rosto era cheio a um de espinha. Bom que você não ficou com marca, nada. Não, eu tomei rocutan. Rocutan? É. Tá porra, velho. Aí eu fiz seis meses de tratamento, mano, recicava tudo, tipo, o mão, o rosto, a boca assim, ó, acordava e tirava a boca inteira, assim, ó. Sério? Tava cheio de feridinha, assim, ó. Mano, ô, o rocutan quando tá tomando, sai tudo de uma vez, né? Não, então. Como é que é que funciona? É organismo por organismo. Ahn? Que nem... Tem organismo, tem... Eu tenho os amigos que tomaram também e saíram tudo, entendeu? Tipo, pra limpar. O meu não, o meu secou. Ah, o seu foi suave, então. O meu secou. Nossa. A partir do primeiro remédio que eu tomei, tipo, o primeiro remédio parou de sair espinha. Caralho, o teu amigo meu que tomou essa porra aí, nossa, o rosto dele ficou zoado, hein, mano? Tem gente que fica... Depressão, mulher... Ele ficou um pouco. Mulher não engravida. Sério? Tipo assim... Tem que fazer acompanhamento, né? É um remédio que você compra na farmácia e... É, um bagulho meio forte, bem forte, né? Não, é forte pra caramba, certo. Mas você sentia alguma parada, tipo, se você tomou... É, como é que tomava essa porra aí? É todo dia? Eu tomava um, é, por dia. Um por dia? É, a dose que eu tomava era um pouco mais forte, eu tomava dois. Caralho. Eram de 20 miligramas, de 10. Dava uma brisa, tipo, você ficava... Não, normal, normal. Dava nada? Não, só, tipo, o nariz mais ressecado, assim. Quanto tempo você ficou no tratamento? Seis meses? Seis meses. Era cara, hein, mano. Quantos anos você tinha? Eu tinha 14, 15. Bem idade. Mas você já pegava umas menininhas? Já. Nossa, me sentia, me sentia mó mal, não, normal. Mas me sentia mó mal, mano. Por quê? A pele era muito oleosa. Sério? Aham, eu transpirava mais também, depois do remédio parou. Entendi. Aí toma seis meses, parou, aí já é. Então, no meu caso, sim, é organismo por organismo. Eu tenho um amigo meu que toma, tipo, faz três anos. Sério? E ainda tem um monte. Caralho, mano. Mas ele come muito doce? Tem essa parada do doce também, né? Não, é organismo mesmo, mano. Que loucura, mano. Nossa, mas pelo menos você não ficou com marca nem nada de espinha. Tem vários amigos meus que teve, esse meu amigo que tomou, ficou com umas marcas, assim. Não feia, mas ficou com umas marcas. Aí é zoado, né, mano? Nossa, era mó ruim, ainda mais nessa idade, quinze anos, quatorze anos. Você é vaidoso, Bipio? Eu pra caramba, mano. É mesmo? Depilação a laser, faz esse bagulho e tudo. Puta, é verdade, eu vi lá que tu faz defilação a laser. Tu depilou o saco também? Não, o Biel depila a bunda. O Biel depila, você depila a bunda, Biel? Será? Você só depila o quê? Eu só o rosto. E a axila, que eu já vi. Então, já fiz, eu não faço mais, parou. Já parou? Não cresce mais nada. Não depilo nada. Mas será que vai voltar com o tempo? Não, tipo, volta só bem fininho, mas não é tudo, é bem pouquinho. Bem suave. Bem pouco, quase nada. A bunda também, tu depila? Não, será mó, é uma casa ideia. Isso daí é o Biel, só. O Biel depila a bunda mesmo? Depila, o Biel é... 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 É...